O que é o Brasil? Você vai ver. Povo Repórter, o jornalismo do jeito que o povo gosta. Você vai saber como os banqueiros ganham com a inflação. O pessoal aplica onde? No overnight. E como o povo perde com a inflação. Com esse leite aí você vai aguentar até que horas? Até de noite, né? No Povo de Ouro, as músicas que vão tomar conta da campanha eleitoral. Lulalá, brilha uma estrela. Lulalá, cresce a esperança. Lulalá, um Brasil criança. A alegria de se abraçar. Lulalá, com sinceridade. Lulalá, com toda a certeza pra você. Meu primeiro voto pra fazer brilha a nossa estrela. Vamos todos formar uma grande rede do povo. O Brasil não é um país rico. O Brasil é um país de ricos. Em nenhum lugar a riqueza está concentrada em tão poucas mãos. O mais cruel é que os que produzem a riqueza não têm acesso a ela. Eu não como, né? Não. Só? Não. Só carrego. Só carrego. O que é que ele come? Arroz, legumes e carne moída e frango. Isso todos os dias. Duas vezes ao dia. A campanha eleitoral, se decide, é com o povo na rua. Nos últimos dias, a comitiva de Lula e da Frente Brasil Popular realizou grandes comícios por todo o país. Domingo em São Paulo, mais de 50 mil pessoas lotaram a Praça da Sé fazendo o maior comício da campanha eleitoral. O entusiasmo do pessoal era contagiante. Lula, 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 Lula. Eu sou candidato à presidência da república porque a classe trabalhadora, a dona de casa e a classe média proletarizada resolveu assumir pra si a responsabilidade de dirigir esse país. Lula, 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 Lula. Violência contra trabalhadores sem terra. Um trabalhador morto e 70 feridos pela polícia militar de Santa Catarina. 500 policiais armados de metralhadoras, pistolas, bombas e sabres atacaram um acampamento de trabalhadores sem terra em Palma Sola, oeste de Santa Catarina. 2 mil trabalhadores, homens, mulheres e crianças estavam acampados em terras abandonadas de um grande latifúndio improdutivo. E não vamos fazer reforma agrária nas terras devolutas, na pera das estradas, como querem alguns. Nós vamos fazer reforma agrária é na terra dos latifundiários deste país. Lula, 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 Lula. Esse é seu salário. Esta é a inflação. O salário consome rapidamente. A inflação vai a todo gás. Se você não tomar providências, aí vai se queimar. Acabe com isso. Em frente com Lula. De passagem pelo estado de Tocantins, Lula e sua comitiva foram até formoso do Araguaia. O avião de Lula aterrissou na fazenda onde estão apodrecendo toneladas de arroz armazenado pelo governo. Na chegada, uma surpresa. Homens armados esperavam por Lula. A autorização que eu tenho é que eu não posso atravessar a independência. E tentaram impedir a gravação de imagens no depósito de arroz estragado. O senhor não vai continuar filmando. Eu já pedi. E os senhores não vão continuar filmando. Os senhores não vão. O senhor não vai continuar filmando. Eu já pedi. E os senhores não vão continuar filmando. Afinal, o pessoal da fazenda recuou. E depois de três horas de tensão, Lula entrou no depósito de arroz. Constatamos que realmente o arroz está estragado. Vocês podem notar milhares de toneladas de arroz aqui estragando, enquanto o povo brasileiro passa fome. O ex-senador Lázaro Barbosa é o coordenador da campanha de Collor em Goiás. Ele foi secretário-geral do Ministério da Agricultura nos últimos três anos. Estava no ministério quando o arroz apodreceu. Lázaro Barbosa foi entrevistado pela Rede Povo. E no instante em que eu senti que não valia mais a pena, eu tomei a decisão de me demitir do cargo, pedir demissão do cargo. O senhor Lázaro Barbosa era secretário-geral do Ministério da Agricultura no tempo em que esse arroz estragou. Portanto, ele poderia ter evitado esse arroz estragar, porque ele assumiu o ministério várias vezes. Refletindo o crescimento da campanha no ABC Paulista, milhares de operários doaram parte de seus salários para a candidatura de Lula. Você acha importante o que você está fazendo? Mais do que é importante, eu só não dou mais o que eu não posso. Ajudar a campanha do companheiro Lula, porque o companheiro não pode pedir dinheiro para os empresários, tem que pedir para nós, trabalhadores. A Rede Povo apresenta o Passado Condena. Novela Política, capítulo 1. Geisel andava com o Figueiredo, que andava com o Sarney, que depois começou a andar com o Ulisses. Sarney era presidente do PDS e andava com o Delfim, que naquela época andava com a FIFI. A FIFI era secretário da Agricultura e andava com o Maluf. Maluf andava com o prefeito biônico Collor. Collor, que votou em Maluf no colégio eleitoral, hoje anda com o Antônio Carlos Magalhães, que anda com o Sarney, que andou muito com o Figueiredo, que andava com o Geisel, que hoje anda com o Aureliano. Esta é uma novela política que vai terminar. Um capítulo que, se depender da gente, nunca vai se repetir. Governo Sarney trama contra o patrimônio do povo. Dia 12 de outubro vai vender, por preço de banana, a Maferza, a maior fábrica de material de transporte do país. A Maferza vai ser vendida na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro por 22 milhões de dólares. O patrimônio da empresa é várias vezes superior a esse valor. A denúncia da Rede Povo pôs a nua negociata tramada contra o patrimônio do povo. Sarney, que tinha pedido tempo para falar na Rede Povo, desistiu. O ministro da Justiça, Saulo Ramos, foi forçado a reconhecer que a Rede Povo tem razão. A privatização da Maferza é uma negociata mesmo. Vitória Popular. Suspensa a privatização da Maferza. Diante das denúncias da Rede Povo, Sarney recuou e suspendeu a negociata da privatização da Maferza. Estaremos juntos a vida inteira para não permitir que essas empresas estatais sejam entregues ao capital nacional e ao capital multinacional. Estaremos juntos a vida inteira até que a gente vire numa pátria efetivamente livre, numa pátria democrática e numa pátria onde a classe trabalhadora possa administrar o resultado da riqueza produzida pela própria classe trabalhadora. Muito obrigado e até a vitória de Arquive, se Deus quiser. Vai lá e vem Planalto dos rios, verdes maratas Vai lá e vem Que a alegria já esperou demais Vai lá e vem Índia branca, mulata, negra, tua gente Vai lá e vem Tão pura mistura que te faz E sendo assim, né sim Rompe a cortina do passado Pra fazer O meu morado é descontar A estrela Serena luz Guiando a nossa esperança Se espalhando lá 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 É Lula, Lula lá A Frente Brasil Popular É formada pela Aliança do Partido dos Trabalhadores Com o Partido Comunista do Brasil E com o Partido Socialista Brasileiro A Frente Brasil Popular A Frente Brasil Popular Apoia Lula do PT à presidência E o senador gaúcho José Paulo Bisol A vice-presidência Nós, eu e você Vamos ter que ir na frente desse povo Assumir um compromisso Nós vamos construir essa sociedade E nós queremos dizer Que essa sociedade Não vai ser encontrada No regime capitalista Ela vai ser encontrada No sistema socialista Que a gente vai implantar Um dia nesse país A candidatura de Lula À presidência da república Cresce em todo o país A campanha está nas ruas E ganha o apoio do povo Nos grandes comícios Do candidato da Frente Brasil Popular Brasil, urgente Lula, presidente O Brasil criança A alegria de se abraçar Lula lá Com sinceridade Lula A multidão se emociona Nos encontros com Lula Eu vou chegar em São Paulo E vou dizer Não é verdade Que a gente era segundo Na pesquisa de Belém Na verdade Nós fomos a primeiro Na pesquisa E na rua de Belém Vote no primeiro Com Lula O povo vai para o segundo turno Aqui você vê A verdade na TV Adivinhe que país é este 63 milhões de menores 36 milhões de menores carentes 7 milhões de menores abandonados O nome desse país É Brasil Um em cada três brasileiros Não tem casa para morar São 50 milhões de pessoas Vivendo precariamente em barracos Cortiços, favelas Embaixo de pontes Faltam 10 milhões de casas no país 80 milhões de brasileiros Têm menos de 25 anos Mas os jovens Estão abandonados pelo governo 31 milhões são analfabetos E metade da população Tem apenas dois anos de escolaridade Desde cedo Os jovens têm que trabalhar É difícil Você tem que lutar muito Batalhar bastante Para conseguir chegar em alguma coisa Muitos têm que trabalhar e estudar Trabalha de manhã E estuda à noite É difícil a vida assim? Ah, é um pouco difícil, né? Por quê? Força muito